E aí, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, com mais uma sessão de unboxing, que não é unboxing, né? Como vocês estão sabendo, nas últimas semanas a gente está recebendo vários itens que chegaram na nossa coleção, que foram feitos pelo Alexandre Fiore, e ele que abriu, na verdade, mas ele que traz pra gente porque, graças a ele, a gente consegue itens dos Juventus que não são comercializados e que a gente precisa então dar um jeito aí pra conseguir ter a nossa coleção. Quer dizer, camisas dos Juventus que não existem em loja, não existem pra vender em lugar nenhum, mas existem por aí, a gente consegue ter com os patrocinios, com o símbolo dos Juventus, pra ficar igual as de jogo. E a gente não quer que seja feito de qualquer jeito, não tem que ser feito de uma forma que seja realmente igualzinho. Então é isso, esse é o trabalho que ele faz, e vai mostrar pra nós hoje uma camisa que é bem desse estilo, que não se encontra em lugar nenhum, só com ele. O que você achou pra nós ali, Alexandre Fiore? Fala pessoal, vou mostrar a camisa de goleiro aqui, ó, que também está sendo usada no Campeonato Paulista Sub-20, completa, igual que os nossos goleiros usam no campeonato. Olha que legal, hein? Esse é o modelo que o Juventus usou na Copa São Paulo, aliás, não chegou a usar, não usou só a amarela, e a preta está sendo usada na Copa, aliás, no Campeonato Paulista Sub-20. A amarela a gente já mostrou aqui no canal, e agora a gente traz a preta, que é o modelo exclusivo lá que o Juventus recebeu, ninguém mais tem, mas a gente dá um jeito, e o Fiore faz as estampas pra gente, a gente guarda na coleção, porque assim a gente consegue ter o acervo mais completo de coisas do Juventus. Então a gente tem aqui também o prazer de ter o Alexandre trabalhando muito bem, né, caprichando nas camisas cada vez mais, e semana que vem vai ter mais coisas ainda que ele fez pra gente. Então se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar acompanhando coisas assim, é só curtir, compartilhar e acompanhar as novidades do Manto Juventino. Até semana que vem, valeu!